E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte, acabei de atualizar o Bullet First para a versão 1.01, vou colocar aqui para vocês. Pesando 283 MB no meu dispositivo, versão 1.01 e vamos ver agora o que mudou, né? Eles deram uma repaginada geral, vamos iniciar aqui, deixa eu baixar um pouco o volume, acho que está alto. Bullet First, agora ele carrega, tem uma tela de landing antes de começar o jogo. E Pan 99, completado, carregamento finalizado. E agora nós temos essa tela aqui, bem mais bonita, né? Aqui tem alguns Bullet Force, OP, Website e tal, algumas coisas referentes ao desenvolvedor. As redes sociais, logo abaixo, Facebook, Twitter, YouTube e o outro aqui, eu não lembro qual que é. Aqui em cima, o seu dinheiro e o gold, né? Quanto você tem de cada um aí. Está bem mais limpo, né? E você clicando, você pode ir para a parte aqui da loja, já pegando meio que um atalho, mas deixa eu voltar. Ele está bem mais limpo, né? Claro e objetivo e a tela de inicial, e essa tela aqui inicial está bem bonita, né galera? O efeito aí de fundo. Aqui em cima, informa seu nível e o seu nickname. Aí, ao clicar, aí tem o nível de experiência. Quanto falta para você chegar no nível seguinte. E suas estatísticas do game aqui, matou, mortes, morte com faca, explosivos nucleares, etc. Muito bem organizado, parabéns. Tem o modo multiplayer agora. Agora tem essa parte aqui de free gold aqui, vou dar um not now. Não agora, depois eu vejo esse paranauê. E agora está tudo por animações, está muito louco. Então, join match, tem um quick play, você seleciona aqui qual o modo de jogo que você quer. Matar, mata em equipe, domination, livre para todos ou gun game. Pode dar um join match aqui, selecionar os servidores. Nossa, está tudo muito bem organizadinho agora. Ou um create match aqui, para você criar sua partida. Teremos aqui também o practice, onde você pode selecionar o mapa e jogar contra os bots. Jogar contra os bots, aí dá uma treinada. E também o inventário. Vamos ver como está o inventário aqui. É, carrega. Aí, está muito mais organizado, onde você tem a arma primária. E agora é só alternar aqui na seta, já tem os valores embaixo. Tem as estatísticas de cada uma. Muito bem organizado. A arma secundária, o apoio ali, a granada, enfim. E seus killstreaks, que também estão muito melhores organizados. As perks, logo aqui em cima também. Bem organizado, mostrando o seu slot aí, o tanto que vai consumir, etc. E o seu player, que está bem mais fácil agora de personalizar. Antigamente era bem difícil chegar nessa parte aqui para personalizar o bonequinho. E agora você tem um leque, ó, incrivelmente grande aí para personalizar o seu boneco. Bacana, isso é muito bom. E aí você pode alternar aqui entre Alphabravo e Charlie. Olha só. As animações, está dando uma travadinha, não sei por que é. Mas o jogo aparenta estar muito fluido. E aqui o Shop, né, que tem os atalhos aqui em cima, onde você clicou o dinheiro e tal. Então você pode comprar aqui. Os créditos também, caixas. E você pode conseguir aqui no Watch Ad. Que acredito que seja para ganhar ouro free, né. Freezão. E aqui nas opções, tem aqui, ó. O seu clã, o seu nickname, sua conta, linguagem, texturas dos gráficos. Então, essa parte inicial aqui do jogo ficou muito mais organizado. Bonito mesmo. A evolução notória. E eu curti demais. Eu quero que vocês deixem aí no comentário o que vocês acharam dessa atualização. O que vocês estão achando do Bullet Force. E já deixa o joinha aí para contribuir com o canal. Sempre está fortalecendo. E se você não é inscrito, se inscreva. Se inscreva. Que sempre tem vídeos de Bullet Force aqui no canal. Então, galera, vou indo nessa. Valeu, falou, eu fui. Eu!